Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você suar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar É isso mesmo, hein? Vanessa! Vai! E aí, Lia? Tô pronta? A Lia e a Vanessa vêm jogando sem parar Agora pare e repara com seu bumbum no ar Quem não gosta já se espanta com o nosso jeito novo As mina tão malvada na sensação do jogo Desce, sobe, trava e empina E vai mirando teu bumbum pra cima Eu disse que desce, sobe, sem dó nem piedade Pra chegar junto tem que ter dignidade Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você suar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar Vem novinha, vem jogando seu bumbum no ar Vem jogando seu bumbum no ar Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você suar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você suar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar Ah, vem sem medo meu bem Vou te levar além, hoje tu é meu refém Vem sem medo meu bem, a ginga você tem Hoje tu é meu refém Será que aguenta a pressão desse meu rebolar? Eu vou te fazer suar Ali a Vanessa vão te fazer pirar Jogando seu bumbum no ar Será que aguenta a pressão desse meu rebolar? Eu vou te fazer suar Ali a valenta vão te fazer pior Chegando seu bumbum no ar Vai, 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 vem, vem Jogando seu bumbum no ar Joga, joga, vai Vem jogando seu bumbum no ar Eu tô maluca Hoje quero ver você soar Eu tô maluca Vem jogando seu bumbum no ar Vem jogando, vem Eu tô maluca Hoje quero ver você soar Eu tô maluca Vem jogando seu bumbum no ar